Olha, Peter, vem cá pra te dar um beijo. O Peter... Tudo bem? Tudo bem. É quem é... Um pouco rouco hoje. Tá, tá meio mesmo, né? Tá frio, né? É a gripe, né? O Peter é quem faz essas coisas lindas, né? É aqui no nosso programa, é o nosso consultor em artesanato. Eu tava olhando aqui, Peter, encantado. Esse bolo ficou demais, hein? Dá uma olhada nesse, Cláudia. Esse aqui tá surpreendente. Com recheio e tudo, ó. Doce de leite, merengue, tudo que o pessoal acho que merece. Esse daí, ó. Que delícia. Nossa, e você vende cortado o sabonete? São fatias. Fatias. Agora, a tortinha que ele vai fazer hoje, que dá pra você deixar no lavabo, né? Oferecer de presente. Vou pegar uma aqui. Olha... Uma lembrança de aniversário, olha que fácil. Que fofa! É isso que eu tava pensando pra lembrança de aniversário. E sabe quanto gasta? 1,50. Pra fazer? E vende a 6,90. Então hoje é uma dica que é barato de fazer e barato também pra vender. 1,50 sai o custo. Custo. Vendo por 6. 6,90. E dá pra você fazer como lembrancinha, colocando assim nas caixinhas como essas. Lembrança até de casamento, viu? Pra fugir um pouco do bem casado, né? Aí tem tortas, rocamboles. Acho que é legal mostrar pro pessoal, né? Todo esse material, todos esses produtos que eles estão vendo, são feitos com o mesmo material que nós vamos usar hoje. Tá. Dá pra fazer tudo isso. É só mudar a forma, o formato. Então, às vezes, uma imagem que pegou na TV ou pegou ali na internet de um doce bem diferente, dá pra fazer. Sempre glicerina, corante e cheiros bons. Então, é fácil. Quando se sabe, não. Quando se quer. Quer. Não é? Isso mesmo. Se você quiser, você vai conseguir como o Peter conseguiu. E hoje é referência nessa arte no Brasil. Eu tinha separado uma torta de morango que uma aluna fez, que é a Rosana, e só que eu esqueci. O pessoal vê como dá pra vocês usarem as dicas e fazer também de um jeito diferente. Aqui, ó. Vou mostrar. O que que tinha aqui dentro? Aqui tinha meia colher de manteiga de cupo azul. Eu vou deixar. Eu vou tentar fazer. São quatro etapas. Se preocupe em aprender agora, porque depois, no site do programa e no do Peter, você tem a relação dos materiais. Então, só presta atenção na forma de fazer. Depois você anota tudo com calma. E quem perdeu também, na semana passada, nós colocamos no YouTube. Ah, legal. Acho que mais de 20 mil visitações. Que bacana. E o de hoje também, daqui a pouquinho, a gente já coloca pro pessoal revisar. Então, só prestar atenção. Aqui o que eu tenho? 250 gramas da base glicerinada branca e meia colher de cupo azul. Manteiga de cupo azul. Manteiga de cupo azul. Ela é bem hidratante. Bem hidratante. Agora o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui 20 ml da essência de doce de leite. No Brasil inteiro se faz esse tipo de sabonete hoje? Faz. Artesanal? Faz. Semana passada foi a maratona. Deixar um beijo pra todos os alunos que assistem. Quantos alunos você teve lá? Foram 15 alunos. A turma é uma turma menor porque passa a semana inteira. E o pessoal tinha gente de Manaus, tinha gente do Brasil inteiro. Tá, cara. Brasil inteiro. Tinha ali pessoas diferentes que fazem esse trabalho pra trabalhar também a alma, né? Trabalhar também essa parte do estar bem com você. Aqui eu coloquei também 20 ml de lauril. Agora vamos ao corante. Só pra fazer a cor da torta. Então, ó. Bem facinho, tá gente? Aqui eu tô fazendo a base. A massinha. A massinha. Vou colocar algumas gotas do marrom e algumas. Você tem que ter o tom da tortinha. E o tom da tortinha é esse aí. Aqui na frente, ó. Tem algumas tortinhas. E algumas gotinhas do laranja. Aqui em cima da mesa. Corante, ó. Marrom e laranja. E é o que eu faço. Então, soubeu tudo. Ela modifica a cor depois de seco? Não. Não? A mesma cor. Mantenha. Eu venho aqui e completo a forma. Tá? Ó. Tá? Como tem manteiga, ela é bem hidratante. E fica com uma base de torta mesmo, né? Que às vezes é massa podre que aquela manteiga. Então tá aí. Fica parecendo mesmo. Olha aqui, ó. Vou atravessar minha mão aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a base que ele fez agora. Que é essa tortinha aqui, ó. Que parece massa podre. Que vai abrigar o doce, né? Essa a gente deixa secar. E vamos pra segunda etapa. A segunda etapa, eu preciso de uma bacia. E eu vou fazer rapidamente um chantilly aqui. Em 250 gramas também, eu vou colocar agora o babassu, tá? Que aí seria a manteiga. O óleo de coco de babassu parece uma manteiga, ó. É mesmo. Tá? Aqui eu já tinha colocado um pouquinho. Ela tá morna aí? Ela. A glicerina? É a glicerina. Acabei de derreter. Antes de entrar, acabou o jornal. Eu trouxe a panela pra cá. Então tá quentinha. Tá quentinha. Então aqui eu tenho glicerina, babassu, vou colocar essência de morango silvestre, 20 também. Pode colocar até um pouco mais. 30. Porque a tortinha é de morango. Isso. E olha só qual é o segredo de hoje. Nós temos cremor de tártaro, que é utilizado pra fazer... Ah, em culinária. Em culinária, pra fazer suspeito, sorvete. O que mais eu coloco aqui? O lauril e tá pronto. O lauril é pra fazer espuma, né? Isso. Vou colocar também 30. Vou dar uma caprichada no lauril. É o sabonete que dá vontade de comer. E é legal, porque assim, as pessoas procuram... Dá vontade de lamber depois pra você ficar tão boa, né? As pessoas procuram... A pele hidratada, bem gostosa. A Cláudia é quem diga, né? Porque sempre leva os sabonetes bem cheiros. Ah, bem cheirosos. Eu tenho lá que ele me deu faz tempo e tá lá, ó. Ela dura bastante, viu? Uma dica, uma sugestão que o pessoal sempre pede é sugestão de aniversário, de lembranças. E hoje a gente tá vendendo muito isso. E até a esposa do câmera, esse câmera que tá aqui, ela faz. E vende muito. E hoje ela tá com uma encomenda bem legal que ele tava falando, que é pra isso, pra lembrança de aniversário, aniversário de casamento. Tá vendo? Então, 15 anos, né? A caixinha ali, essa tortinha. Lembra as flores. Tem bastante no YouTube vídeo da gente aqui que vocês conseguem aprender bastante. E uma coisa assim, 6,90 uma lembrança de aniversário é de graça. É, né? Muito barato. E olha só o charme, né? Não, e você ganha bem, porque sai 1,50, você que vai fazer é lucrativo também. Isso. Olha o que eu faço agora. Fuê. Fuê. E eu vou airar isso. Tá? Bato bem. O Peter gosta de cozinhar, ele já tá misturando cada vez mais a arte culinária com a arte e os sabonetes. Claro, qualquer dia eu venho aqui cozinhar. O que você acha? Vamos fazer uma comida. Só que eu não sou bom pra doce, sabia? Ah, mas você faz tão bonitinho. E sabonete você faz perfeito. Ó, eu bato... Parece clara de ovo. Fica igualzinho clara, vocês vão ver a textura que ele fica. Então eu bato bem. O passo é o seguinte, ó, só pro pessoal, pra gente ganhar esse tempo. Eu fiz a torta, eu faço o chantilly que vocês vão ver em um minuto. Ok. E também fiz, ó, desenforma pro pessoal ver enquanto engrossa aqui. Eu peguei glicerina branca, coloquei... Eu só abri assim, né? Isso, coloquei corante vermelho e essência de morango. E olha aí o que nós conseguimos. Essas forminhas aqui tem até esquema que a gente já ensinou no programa como se faz. Também tá no site, né? Tá no site também. Olha que bonitinho, eles saíram tudo que nem moranguinho, mas pintadinho. Aqui, ó, conforme eu bato, gente, ele vai engrossando. Olha que legal. E aí, pra fazer o chantilly, você vai esperar ele endurecer e quando ele endurecer, você continua a bater. Aqui, ó, ele já tá praticamente no ponto. Olha que lindo. Nossa, como é boa essa essência de morango, não? É. Cheirinho bom, gente. Deixa eu ver. Esse tá com morango ou morango silvestre? É, esse tá só com morango. Hum, delícia. Ó, olha que legal. Tá pronto, porque agora nós vamos montar a nossa torta. Olha que delícia. Esse ponto. Esse chantilly. Como se fosse o chantilly mesmo. Como se fosse o chantilly mesmo. Aqui, claro. Eu vou pegar uma manga. E qual é o cremor de tártaro? Esse você pôs pra quê? O cremor de tártaro espuma e também ele reage e endurece. Do mesmo jeito que endurece o sorvete, ele endurece aqui. Aham, legal. Isso eu vou deixar aqui pra você me ajudar daqui a pouquinho. Eu vou mostrar exatamente o ponto. Olha que lindo, gente. Então o pessoal que tá pegando agora não é culinária. Tá fazendo sabonete, né? É, não é claro de ouro. Tem palestra amanhã, é gratuita. Então, ó, isso daí dá pra fazer aquelas outras forças também que vai com bastante chantilly ali na frente, né? Olha o ponto aqui. E frutas. Claro, ó, chegou o ponto. Olha que lindo. Olha que delícia. Vira um chantilly mesmo. Aqui. Espatulo e agora coloco dentro da manga. Olha que legal. Fica igualzinho um chantilly. Ainda vai colocar aqui pra parecer de verdade, gente. Aê. Nossa. Deu até vontade de comer até igualzinho. Pronto. Daqui a pouquinho você gosta de rafting? Você sabe onde se faz, se pratica rafting? Já, já nós vamos falar sobre isso com umas imagens lindas. E os meninos são craques, né? É, em vários estados brasileiros. Sabe o que eu já fiz? Já fiz em Rio, já fiz nas cataratas, é bem legal. Você faz de tudo, né? Eu já vi você até dançando aqui, né? Ah, dançando. Tá aí uma única coisa que eu não faço, viu? Mas já fiz rapel até em prédio da Avenida Paulista. Eu gosto dessas coisas. Olha só, Cláudio. Trouxe aqui a base pro pessoal. Vamos tirar uma só pro pessoal entender como sai fácil. Puxo a forma pro lado. Aqui. Saiu a torta. Vou substituir por uma aqui só pra vocês verem que a gente tá fazendo a mesma que desenformamos. Agora, é bem difícil. Bico pitanga. Bico pitanga e faço o meinho. Aí, olha só. Eu tava falando das palestras, porque essa semana, na última vez que eu vim aqui, foram muitas telespectadoras fazerem a palestra. São palestras gratuitas pra ajudar você a se valorizar. Valorizar como artesã, como design. E como apresentar o produto que você faz. Como apresentar o produto. Não adianta fazer um produto bom, de qualidade, bonito, mas na hora da apresentação você não sabe como mostrar isso, trabalho perdido, né? É. Então fica mais difícil. E a ideia da gente é dividir isso, que eu adoro fazer, que é essa montagem, essas vitrines, né? Cláudio, tá aqui. E esse suquinho que vai em cima? É, eu vou colocar. Uma geleinha melada. O pessoal gosta daqui do programa porque você não deixa passar nada. Ah, não, repara, né? Depois se eu não reparo, você repara em casa e me cobra, né? É isso. Gente, ó, vou fazer só mais essa e agora vou fazer uma calda. Calma aí. São quatro etapas, como eu disse, né? Vou pegar um outro becker. Aqui eu tenho glicerina transparente. Vou colocar bem pouquinho, que assim vai bem rapidinho. Só um pouquinho. Só pra gente fazer... Vou fazer a geleia. Isso, a geleia. Vou colocar algumas gotas do vermelho. Poucas. Já fica bem vermelho, ó. Nossa, pega bem mesmo. Você perguntou sobre esse pozinho, né? Que tem em cima. É o açúcar de confeitar, só que a gente imita o açúcar de confeitar. Aqui, como eu não tô fazendo espuma, gente, ó. Eu tô só rodando ele, ele esfria rápido. E ele passa aqui na tigelinha. Então, ó, aí, eu venho aqui e jogo uma leve calda, igual a nossa torta. Aí. Eu fico aparecendo mais ainda a torta. Meu Deus. Tem que tomar cuidado pros desavisados não comerem. Isso, agora o açúcar de confeitar. É que é tão perfumado que você chega perto assim. É, e ó, uma... E você faz com o que o açúcar de confeitar? Com amido de milho. Tá. Eu venho aqui, tenho um segredinho. É só querer, gente. É só vocês irem atrás de encontrar a solução. Ó, coloca o dedo e bato. Pra não ficar muito carregado. Vem aqui, põe o dedo, como se fosse um puleirinho, e ó, e bato. Um pouco mais. Fica igualzinho o açúcar. E não precisa de usar a peneira, né? Você gosta de doce? Adoro. É, imagine ele, ele não sabe fazer, mas ele gosta. E esses lindos todos, vamos mostrar lá na frente. Tem um rocambole também com essa mesma técnica. Vamos mostrar lá. Um e cinquenta é o preço de... O que custa pra você fazer. Pode vender por seis e cinquenta. Vê que dá dinheiro, hein? É lógico, dá trabalho também, mas dá dinheiro. Se o câmera pegar bem aqui, eu mostro pra vocês como é exatamente o que eu falei, ó. Aqui, nós temos um cupcake. Ele foi feito com a base... Ah, mas tira aí esse gc pra mim, por favor. Abre só um pouquinho. É, senão não dá pra ver. O gc não dá pra ver. Ó, é exatamente o que nós fizemos. Aí, agora fecha. Nesse produto aqui. Aí, aqui ó. A base, só que nós temos base de torta. O chantilly, só que esse aqui é feito com chocolate e pigmento marrom. As frutas posicionadas. Esse não tem a calda e tem o açúcar. E virou, aí ó, pra vocês, um cupcake. Ô, Peter, e essas bolinhas aqui são aquelas espumantes pra banheira? Isso, pra banheira. Eu prometi pra nossa assistente ali duas, que ela disse que tá precisando de apimentar a relação dela, vai... Ah, Muriel. Ah, Muriel. Muriel, todo mundo sabe o que você vai fazer agora, hein? Olha, bolinhas extervescentes pra banheira. Eu pergunto pra tua mãe, tem banheira na casa da senhora, minha querida? Olha, então essa menina tá indo tomar banho na casa de alguém. Ela ficou vermelha. Olha aí, ó, balinhas de goma, tudo sabonete. Olha esse rocambole, que delícia. Isso no banho, o miolo dele é super cremoso. Você imagina o tanto que hidrata, né? Peter, obrigada, meu amor. O telefone do Peter é 5594-5749. 5594-5749. E o site? Peterparva.com.br Peterparva. Peterparva. Obrigado. Boa sorte. Feio assim só pra combinar, né? Sim, sempre. Com a sojinha de Maragá e garoto. Nós vamos agora a um intervalo. E logo...